Estamos aqui subindo aqui nesta casa, né? Olha aí, olha aí, meu irmão aí na folga medonha aí, olha aí. Eita, vida boa! Vida boa, vida boa! Vida boa aí, ó, negrada. Cheguei aqui na casa do meu irmão aqui, ó. Olha aí como é que ele tá aqui, ó. Ô, vida boa aqui, só sentindo a brisa do vento, né? Entrando ali pela porta. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês a vista, né? Como é bonito aqui. Aqui estou na casa do meu irmão, aqui em cima, né? É uma casa em cima da outra. É um duplex, né, aqui. Vou mostrar aqui a vista pra vocês, como é que é aqui, ó. Coisa maravilhosa aí, ó. A vista daqui. Aqui é a pista que vem da, a estrada que vem da serra, né? E passa aqui, passou asfalto e vai pra nossa cidade, né? Por aqui, ó. E aí, pessoal. E vai pra nossa cidade, Baturité, né? Então é isso aí. Ali fica a creche do menino, né? O meu filho estuda ali, olha. Vendo aqui. Então é isso aí, pessoal. Muito movimentada aqui, né? Pista muito movimentada. Passagem direta. Vem ali, o meu irmão ali, ó. O meu irmão não, é sobrinho. Que é o dono do Lava Jato. Lava Jato funciona aqui embaixo, olha. Eita, já foi entregar o amor atual ali, né? Tá chegando. Bastante movimentada aqui, dia de sábado. Tem aí o... Rapaz que ajuda ele aí, né? Apareceu aí também. Então é isso aí, pessoal, galerinha. Mostrando aqui um pouquinho, né? Já vocês, nesse sábado. Estão aqui, muito linda essa vista. A gente olhando daqui de cima. Muito bom morar aqui. Muito ventilado, né? O meu irmão mora aqui. Aqui, ó. Espaço bom aqui em cima, tá, gente? Dá muito bom. É um churrasco aqui em cima, ó. Nessa ventilação. Então é isso aí, pessoal. Olha aí a vista maravilhosa que a gente vê, ó. Ali fica a serra. Serra preta, né? Serra preta. Estrada aqui, é... Ali em cima passa a estrada, ó. Que vai para o... Não sei se dá pra ver. Que vai pros correntes, serra preta. É, lá está. A estrada passa lá. Quando a gente vê aquele vermelho, é a estrada onde passa. Então é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Então é isso aí, galerinha. Agradeço de coração vocês que ficam aí dando like de vocês aí, deixando comentário de vocês, vocês que apoiam aí o nosso trabalho, gratidão a cada um, continue nos apoiando, fazendo o nosso canalzinho crescer. Conto com vocês, galerinha. E você que ainda não é inscrito, ó, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, que é pra quando nós gravarmos um vídeo, o YouTube notificar pra vocês, galerinha. Então é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado aí de ver essas paisagens aqui, né, mostrando aqui um pouquinho onde nós moramos aqui no Beira Rio, em Baturité, Ceará. Então é isso aí, galerinha. Agradeço de coração. Fiquem todos com Deus e eu já fui.